E fala galera, bem vindos ao primeiro vídeo do nosso canal E já peço pra você que não é inscrito do nosso canal, se inscreva e ative os sininhos de notificação E feito isso, vamos para o vídeo Como todos nós já sabemos, nessa fase de mata-mata da Champions League Não foram permitidos confrontos entre clubes do mesmo país Nem duelo entre times que já se enfrentaram na fase de grupos Os jogos de ida das oitavas de final vão acontecer nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro Com as partidas de volta em 9, 10, 16 e 17 de março Veremos então os confrontos das oitavas de final da Champions Com o segundo jogo na casa do time à direita Bom, já começando as oitavas de final A gente tem Borussia Mönchengladbach e Manchester City O time de Pep Guardiola que nunca ganhou uma Champions Vai pegar o Borussia Mönchengladbach É, vai ser um confronto muito emocionante Bom, e temos também Blasio e Bardi Munique Bardi Munique, o avassalador da Europa Que meteu o 8 no Barcelona Vai pegar o pobre do Blasio Então, lixo, vai ser um grande confronto E que o Lazio se prepare para levar uma goleada Porque a Champions, a camisa pés Não vai dar para o Lazio Infelizmente o Lazio não tem todo esse time Não tem todo esse peso na camisa Para vencer o grande Bayern de Munique Vamos ver o terceiro jogo dessa lista É justamente o Atlético de Madrid contra o Chelsea A equipe inglesa A gente está numa ótima fase com os moleques E com o Timo Verne comandando esse time E tem o Atlético de Madrid Que é o time retranqueiro do Simeone E que tem também uma dupla insana de ataque Que é justamente o Luiz Soares e o João Félix Outro confronto bem interessante Que saiu aí É justamente RB Leipzig e Liverpool O Liverpool com seu trio insano Vai pegar o RB Leipzig Que é uma equipe É muito nova E experiente Que não tem tanto peso na camisa Na Champions Mas que ainda assim Vem fazendo uma grande Uma grande campanha Outro confronto aí Bem surpreso aí Porque é Porto e Juventus A Juventus de Cristiano Ronaldo Vai pegar um time fraco Mas que é um time grande dentro de Portugal E que pode trazer surpresas Nesse mata-mata Então fique de olho aí no Porto Porque a Juventus tem Cristiano Ronaldo Tem Dybala Mas bicho Na Champions Na Champions Tudo pode acontecer Bicho O grande jogo Dessa mata-mata da Champions É um grande jogo Que vai ser inesquecível Eu tenho certeza Que é justamente Barcelona e PSG Porque esse duelo Está relembrando Justamente as oitavas de final De 2017 No qual O Barcelona Conseguiu a virada Diante daquele 4x0 Depois meteu o 6 Foi muito emocionante Só que agora bicho O Neymar Tá do lado do PSG E Não sei se o Messi Vai dar conta não Justamente porque O Barcelona Tá numa fase muito ruim Foi eliminado Pelo Bayern de Munique Na última tchein tchein Justamente por Oito a dois Levando oito gols Assim E sendo eliminado Pela porta dos fundos Da Champions Bom Temos um confronto Que é Seville e Borussia Dortmund E o Haaland Caso você não saiba Ele está lesionado Mas Nesta partida Ele já vai poder Estar jogando Bicho É Aí vai ser Vai ser um reforço Aí pro Borussia Dortmund Que vão pegar Justamente o Sevilla Que é um time Que Que dá Que promete Muitas surpresas Nesta Champions E um grande confronto Aí que vai pesar Justamente é O Atalanta E Real Madrid Bicho Que eu tenho Eu tenho certeza Que vai ser um confronto Que a gente não pode Dar palpite Justamente porque Atalanta tem o ataque Mais poderoso Da Europa Foram 91 gols É Já o Real Madrid Coitado do Real Madrid Bicho Está sofrendo Sofrendo muito Na La Liga E na Champions Passou No sufoco Passou no sufoco Mas Está aí É um grande time Que tem 13 Champions E que Promete Dar muito trabalho Mas o Atalanta também O Atalanta tem um time Um time É Avasalador Dentro da Itália Inclusive já ganhou até Da Juventus De Cristiano Ronaldo Então Fique de olho Aí O Real Madrid Porque Atalanta Não se brinca Em Champions Agora Analisando as principais Partidas A gente tem Quatro Partidas aí Que chamam muita atenção Que foi justamente Atalanta e Real Madrid Que conta com duas equipes Muito fortes E claro O Real Madrid Com 13 títulos Da competição Sempre leva aquele Peso a mais Na camisa Tá ligado E já Atalanta Com dois Supers atacantes De muita experiência Que foi Como eu falei Que tem muito respeito Que é o Zapata E o Papo Gomes Já o outro Grande confronto Que é justamente O Barcelona E o Paris Saint Germain Que ganha Grande destaque Da capa Justamente porque Messi e Neymar Vão estar se enfrentando Da bicho E isso já dá esperança Que seja uma partida Inesquecível E de muito sucesso Sem contar Que são duas equipes De força Extrema E que sempre São favoritas Ao título E claro Já vem a lembrança Daquela partida histórica De 2017 Onde Ainda contava com Neymar Ao lado de Messi Dessa vez Quem se sairá melhor Já deixa aí Sua opinião Nos comentários Porque eu tenho certeza Que esse jogo Vai ser um grande jogo Da Champions League Outro confronto Bem legal É justamente RB Leipzig E Liverpool Uma partida Que conta com um duelo De treinadores alemães E de duas equipes Muito fortes E também favoritas Ao grande time Dessa Champions Como todos nós já sabemos Os Reds Sempre estão na parte De cima Das competições Sempre ganhando Premier League Champions League E a Supercopa da UEFA Ganharam tudo O que podia no futebol Então Muito forte Bicho E justamente com aquele Trigo insano Que você já conhece Que é o Salah O Mané E o Firmino Então É uma grande promessa De uma grande partida A gente também tem A Tético de Madrid E Chelsea Que é um duelo De artilheiros Extremamente Respeitáveis E amedrontadores Que conta Com João Félix E Luiz Suárez Luiz Suárez Aquele mesmo Que fez aquele golaço De calcanhar No Barcelona E que justamente Está concorrendo Ao Puskas Também se você não sabe Se quiser A gente pode fazer Até um vídeo Sobre esse gol Que está concorrendo Ao Puskas Sem certeza Que ele Se você vai amar Esse gol Se você não viu Deixa aí nos comentários Que a gente faz um vídeo Falando justamente Desse gol Que está concorrendo Ao Puskas É, mas o Chelsea Também não está Não está pouca coisa Não, bicho Porque tem Timo Vermes E é que Do lado A expectativa É que seja um grande Confronto Que saiam Muitos gols Então, bicho Então, bicho Essas foram As quatro partidas Que mais chamaram A minha atenção Desse mata-mata Da Tietos E na de vocês Deixe aí nos comentários Qual a partida Que você mais gostou Desse mata-mata Deixe aí E deixe também Uma opinião De vídeo Para a gente fazer No próximo vídeo Deixe uma justição De vídeo Que a gente pode Estar fazendo A gente está Podendo ver o seu pedido Então já deixe aí Nos comentários E é claro Que se você gostou Desse vídeo Já deixe o seu like Já se inscreve no canal E não esqueça De compartilhar, né bicho E se assistiu o vídeo Até agora E não se inscreveu Você está tirando, né Então já se inscreve E já deixe o seu like